O Colégio Nossa Senhora do Carmo, tradicional estabelecimento de ensino de Cajazeiras, realizou na noite desta quarta-feira mais uma versão das suas festividades juninas. Embalados por muito forró e no ritmo da Copa do Mundo, os alunos do ensino fundamental até o sexto ano apresentaram vários números de danças típicas, encantando a todos os presentes. O Colégio Nossa Senhora do Carmo, tradicional estabelecimento de ensino de Cajazeiras, o evento aconteceu na ABB de Cajazeiras e teve como atração principal a banda Solteirões do Forró. A festa também marcou os 70 anos do educandário. O Colégio Nossa Senhora do Carmo, tradicional estabelecimento de ensino de Cajazeiras, O Colégio Nossa Senhora do Carmo, tradicional estabelecimento de ensino de Cajazeiras,